O avião de pequeno porte teve problemas e escapou da pista durante o pouso no aeroporto Arthur Siqueira em Pragança Paulista. A aeronave atingiu uma praça no Jardim São José na manhã desta sexta-feira 27 de setembro. Segundo informações da Defesa Civil, o incidente foi causado pela falta de freio do monomotor. O avião decolou de Campo Belo, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, a aeronave era ocupada pelo piloto e por um passageiro. Os dois não tiveram ferimentos. De acordo com os registros da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave com a matrícula PT-RKO foi fabricada em 1981 pela Neiva, uma empresa aeronáutica que foi incorporada pela Embraer. O avião está com o certificado de aeronavegabilidade suspenso. Ou seja, não poderia realizar pousos e decolagens segundo a ANAC. Apesar disso tudo, no boletim de ocorrência sobre o caso, consta a informação de que o avião tinha autorização especial para o voo. O caso será apurado pelo Seripa 4, o 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.